A assessoria jurídica do C.R.A., como em todos os órgãos, ela permeia toda a instituição. Ela tem como principal objetivo analisar todos os atos praticados, orientar e tentar sempre manter a validade jurídica dos atos praticados. A gente assessora desde o plenário do Conselho Regional de Administração, a presidência, a vice-presidência, a diretoria, aos diversos setores, passando pela fiscalização, registro, setor de licitações, setores administrativos, sempre proferindo os pareceres e orientando. Além do nosso público interno, que foram esses que eu citei, nós também temos o nosso público externo, que são os profissionais registrados que buscam orientações não só com relação à profissão, mas também com relação a atividades profissionais, atividades pessoais, por meio de um serviço de orientação sócio-jurídica, que é prestado a todos os profissionais registrados, que estão de plenitude com as suas obrigações. Eles têm o direito de manejar consultas ao nosso departamento jurídico, no qual a gente tem uma advogada responsável por receber essas indagações, essas consultas e respondendo sempre dentro da maior brevidade possível. A gente tenta em 24 horas já apresentar essa resposta. Essa orientação, como eu já disse, ela não é voltada exclusivamente para as atividades profissionais, não. O profissional que tem alguma dúvida de cunho pessoal, uma relação pessoal dele, que acaba reverberando na sua vida profissional, nós respondemos tentando transmitir segurança e validade jurídica nos atos que ele vieram a praticar. Então, o profissional tem um problema qualquer que seja, ele encaminha essa consulta, ela pode ser feita pelo site, através do link da orientação sócio-jurídica ou por telefone. O Conselho, a sua principal atividade é a fiscalização, registro, habilitando o profissional para o exercício da profissão e a fiscalização, visando a defesa da sociedade. Então, dentre os diversos campos que são objetos de fiscalização, um dos que toma mais relevo é a fiscalização de concursos públicos, que tem uma demanda muito grande direcionada ao Conselho. Então, toda vez que a gente identifica um edital em que entra em rota de colisão com a Lei 4769 de 1965, a gente toma as medidas adequadas e tentar corrigir aquele edital. O Conselho, ele abrange todo o estado do Rio de Janeiro. Então, às vezes a gente não consegue atingir aqueles estados, aqueles municípios mais longínquos, principalmente da sede, em que os editais são publicados em jornais de pequena circulação e, enfim, o nosso setor de fiscalização encontra uma certa dificuldade. Então, por isso que é importante que todos os profissionais registrados no Conselho, que ao identificarem alguma irregularidade ou que tiverem alguma dúvida com relação àquele edital, encaminhem para o nosso setor de fiscalização. O nosso setor faz uma análise detida daquele edital. Se tiver tudo ok, a gente até encaminha um ofício para aquele município, parabenizando pela realização do concurso público. E se tiver um desalinho com a legislação, a gente vai tomar as medidas cabíveis. Inicialmente, uma impugnação administrativa, um recurso administrativo tentando a correção do edital e, se não for atendido, a gente submete até o Poder Judiciário, realmente. Queria só ressaltar que a fiscalização de concursos não é o objeto principal do Conselho ou da fiscalização do Conselho. Ela é muito mais abrangente. Então, se você tomou conhecimento de algum cargo que é privativo do administrador ou que já são as atividades típicas de administrador, estão sendo ocupados por outros profissionais, essa também é uma fiscalização importante que o Conselho promove. Ela vai até essa empresa ou esse órgão público, vai pedir a informação, comprovado que aquele cargo é típico de administrador, a gente vai pedir a substituição daquele profissional. O importante é deixar claro que o C.R.A. não faz a reserva de mercado para o administrador. Ele, sim, fiscaliza, visando a proteção e a defesa da sociedade para que cargos específicos de administrador sejam ocupados por profissionais devidamente habilitados. E aí é lógico, não entra só o administrador, entra todos os profissionais de administração que, por lei, são obrigados ao registro junto ao C.R.A. e J.A. O profissional, ele é o melhor fiscal da sua própria profissão. A C.R.A. e J.A.